Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olhei uma pedida empurrada na mesa É ramada, é ramada, sem ver Fala, coração, adoro! Ele nasceu! Tô aqui bebendo e vou ter que ir Se dar cerveja e pingar depois de um dia inteiro Que trabalho já é finidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Dizem que eu não posso, diga pra quem já me esqueceu O coração já... Me bateu uma saudade Daquela que o coração age 99125003 Olha eu recaindo outra vez É muita raiva misturada com tristeza Olha eu beber dando porrada na mesa Não lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu beber dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Alô, Paulista! Olha eu beber dando porrada na mesa Olha eu beber dando porrada na mesa Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso, diga pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais Recaiu-se que eu não posso, diga pra quem já me esqueceu O coração prometeu-se que eu não posso, diga pra quem já me esqueceu Ah, lembrei que eu não posso, diga pra quem já me esqueceu É muita raiva misturada com tristeza Derrama, 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 cerveja Alô, Preto, velho! Rapaz, pediram uma canção aqui na mesa Agora se eu lembrar da letra eu fuz É dele, vai me ajudar, viu? Aqui tá igual o falso, é o segredo dos trinta Tô me sentindo carente Ou nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da que cada amada me dá Tá gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Alano, inocente, volta, vai Volta, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você joga Esse olhar de perigosa Seu gemidinho é bom demais Eu gosto quando você senta Com esse olhar de marreta Eu gosto quando você joga Esse olhar de perigosa Seu gemidinho é bom demais Eu gosto quando você joga Esse olhar de perigosa Eu gosto quando você senti do carente Eu nunca mais grato A tua saudade da gente No ar, tuvocando terror Saudade tá de cada malvada tá Na malvada gostosinha demais Saudade Certo, bom trabalho pra falar Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Vamos ver se olha tem barreta Não me deu o que você faz Eu gosto quando você joga Vamos ver se olha de perigosa Mas gemidinha é demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Vamos ver se olha tem barreta Eu gosto quando você joga Vamos ver se olha de perigosa Mas gemidinha é demais Bora, 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 bora Tão mais amiguinhas que gostar da cachorra E bora, bora, bora é que hoje é dia Eu vou lançar a brava Tão mais amiguinhas que gostar da cachorra Sequência de botadão Sequência de botadona Na rama dessa malvada Sequência de botadona Na rama dessa malvada Ela só quer E vai ser papo Sentadinha e rebolada Vai nessa malvada Vai nessa malvada Rebolada vai ser papo Alô, bora Sentadinha e rebolada Vai nessa malvada E abre a cola E bora, bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas Que gostar da cachorra E bora, bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas Que gostar da cachorra Sequência de botadona Na rama dessa malvada Sequência de botadona Na rama dessa malvada Ela só quer Socatão Sentadinha e rebolada Vai nessa malvada Eu só quero Socatão Sentadinha e rebolada Vai ser papo Vai nessa malvada Só quer Socatão Sentadinha e rebolada Vai ser papo Para essa malvada Só quer Socatão Sentadinha e rebolada Vai ser papo Para essa malvada Sai do chão, meu filho Sai do chão, sai do chão Pula, sai do chão Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente ir sem conta Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra me usar Na minha cabeça não tinha você Hoje é só do cheiro Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Alô Janaína, Dária, Júlia, Marcelo, Magro, Dona Cícera Alô Marcos, a turma do meu quebrangula Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente ir sem conta Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer num coração que tá quer Pra me usar E aí me beijou, falou de amor E aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E aí me beijou, falou de amor E aí me beijou, falou de amor Eu sou vaqueiro bruto Venho da vaquejada Porque tu quer casamento Mas eu quero encachogada Vou botar certinhas Mas eu gosto de trabalhar Quem namora comigo Tá de palhaçada Eu sou vaqueiro bruto Venho da vaquejada Porque tu quer casamento Mas eu quero encachogada Ranar contra certinhas Mas eu gosto're na beira Só me levar Eu sou vaqueiro bruto E aí E aí E aí Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou o quê? Venho da raquejada Por que é casamento? Mas eu quero é cachorro Nada é contar certinhas Mas eu quero é cachorro Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu tô valendo nada Por que é casamento? Mas eu quero é cachorro Nada é contar certinhas Mas eu quero é cachorro Alô, meu prefeito Alô, meu prefeito Pula, pula, pula Sai do chão, meu bicho Sai do chão, meu bicho Sai estando Tchau Segura aí, segura aí Pra cima Tchau do chão, meu amigo Alô, Sony, Sony Ei, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Que possível esquecer Eu quero ouvir Eu tô querendo relembrar Eu tô sentada no meu colo devagar Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Ei, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Chama a mãozinha pra cima, senhor Oh, a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Na tua cidade O meu colo devagar Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Minuto da música E agora eu vou te ver Eu tô querendo relembrar Eu sei que tu gosta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Me chamar e eu vou pra te dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz, na verdade eu nem sei quantas vezes te dividir. O do ano pelo céu, todo dia moro até, no castelo de areia, nas quebradas de amare. Iê, iê, subidudo. Iê, iê, subidudo. 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 Tchau, tchau.